Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Mau e hoje eu vim mostrar pra vocês o iluminador mais bonito da minha coleção de maquiagem Vou fazer um unboxing dele agora com vocês O iluminador em questão é esse aqui, da Shiglen, coleção exclusiva Corpse Bride Ou, como nós estamos acostumados, a Noiva Cadáver E aí na hora que a gente abre, a gente vê o casal Emily e Victor São borboletas nessa parte de dentro Eu já tinha visto o produto, de fato, mas eu não tinha visto como ele ainda funcionava na minha pele Então vamos ver se o resultado é satisfatório Então bora lá Um pouco de produto Acabou o vídeo Que iluminador lindo E é isso, eu vou terminar de fazer a maquiagem Vou fazer uma make aqui bacana E já mostro pra vocês como que ficou a maquiagem completa com esse iluminador Não demora, vai se ver No meu rosto alguma lágrima rolar